Quem precisa de atendimento em qualquer hospital, em qualquer pronto atendimento, pode correr o risco de não conseguir. Por isso que é preciso, dentro do possível, manter-se distante, todas as regrinhas de proteção que a gente tem podido ver. E quando a gente tem casos absurdos de desrespeito ao isolamento social, isso acaba chamando muitíssimo a atenção. Porque são pessoas que se expõem e podem infectar seus parentes, que podem acabar morrendo numa fila de espera. Então, veja só essa imagem. Imagem que foi registrada no Rio de Janeiro neste fim de semana. Dezenas de pessoas se reuniram para fazer uma festa clandestina. Onde foi essa festa clandestina? Dentro de vagões do trem da cidade. Isso foi na sexta-feira. E as imagens que circulam nas redes sociais, você consegue ver uma grande aglomeração, com pessoas bebendo, pessoas dançando, quase todas sem usar máscara. Fica até aquele questionamento de, bom, se fizeram uma festa num vagão, evidentemente imagina-se que não foi a empresa de transportes que autorizou isso. Então, é possível que haja também passageiros ali dentro que não estão nem sabendo o que está acontecendo e se depararam com uma festa dentro do vagão. Esse evento, inclusive, chegou a ser divulgado com o nome de Trem do Funk das Antigas. Se nós não estivéssemos em momento de pandemia, seria até divertido imaginar, puxa vida, uma festa num trem, curioso, que ideia interessante. Só que não, né, gente? Em nota, a Supervia, que é responsável pelo ramal de trem onde ocorreu esse evento, informou que vai apurar o episódio e adotar as medidas jurídicas cabíveis. A empresa disse ainda que os funcionários não têm poder de polícia para coibir as festas. A gente também procurou a Polícia Militar do Rio de Janeiro e a resposta que a gente recebeu é a seguinte. A assessoria informou que o grupamento de policiamento ferroviário não foi acionado, mas que segue atuando na fiscalização durante a pandemia. Reiterando o que eu acabei de dizer, a festa foi divulgada nas redes sociais. Vou começar a liberar, então. Você tem bolinho, Renato? Desse lado aqui, ó, trem, pode vir todo mundo pra cá, ó. Até aqui. Vai vindo, vai vindo. Vamos atender o policial aí, pessoal. Vai vindo, até aqui, ó, passa, vai vindo. Aqui, ó, para aqui. Agora eu posso, eu vou dar um lado aqui, por favor. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Quando você tiver... Falta de água, nem você vai pro hospital. Ficar chorando até quando? E aí Abertura